Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá meninas! Mais um vídeo aqui de tour, né? E hoje eu vou mostrar com vocês um tour rapidinho no meu quarto, tá gente? Aqui, aqui no meu quarto e estou assim, sabe? Em dúvida como eu vou fazer, né? Gente, pra fazer, pra me colocar um berço aqui nesse quarto. As meninas também me perguntaram, Jo, aonde você vai ser o quarto do Baby Salice? Jo, aonde vai ser? Onde ele vai dormir? Vai dormir com vocês? É isso, há um monte de perguntas. Então meninas, eu vou mostrar pra vocês como é que está o meu quarto e como ele é pequeno. Eu vou ter que mudar alguns móveis, alguma coisa nesse quarto, porque aqui nessa casa só tem dois parvos, o quarto da minha filha e o meu, né gente? E como está vindo aí mais de um integrante na família, eu vou tentar ver, sabe? Multiplicar por enquanto, né? Aqui, pra ele colocar um berço até ter o quartinho dele, o dedo dela, que eu não sei ainda, né? Então bora lá, tá gente? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Gente, o quarto aqui, ele é bem iluminado mesmo, né? Só que é muito pequeno, meninas. Vou entrar aqui pra vocês. Olha só como ficou lá a janela. Eu virei a cama, tá meninas? E eu vou ter que trocar também esta cama por uma cama menor. Acho que eu vou comprar uma cama box, que ela é menor, tá? Então, meninas, ficou assim. Aqui tem este cantinho, eu coloquei este puff, né? Aqui na cabeceira da cama, virando. Aqui também tem mais de um puff de onça. O meu espelho fica aqui. Então, ele tem esse espaço aqui. A cama mais ou menos vai ter que vir aqui assim, tá gente? O berço entra naquele canto lá. E o guarda-roupa é enorme. Olha só. É enorme, enorme, enorme este guarda-roupa. Gente, eu nem vou abrir ele no outro dia. Deixo pro outro vídeo fazendo um tour no meu guarda-roupa pra vocês. Que ela é enorme, tá? Então, meninas, virando aqui este canto que vai o berço, tá? A cama, ela vai encostar mais lá na parede. Lá um pouquinho mais na frente, tá? Daquele espaço. Como eu disse pra vocês, eu vou trocar esta cama. Apesar que eu gosto muito dela, né? Nesta cabeceira linda. Mas eu vou trocar. E o berço vai ficar neste cantinho. Aqui eu vou até trocar esta cortina, tá gente? E também eu vou modificar aqui. Vou colocar uns nichos. Fazer esta parede aqui, bem bonitinha mesmo. Pro cantinho do baby, tá? Então, meninas. Essa cama, ela é muito grande. Adoro mofadas. Por isso daquelas mofadas lá. Então, ela ocupa quase o espaço todo do quarto. Né, meninas? Então, fica um pouquinho difícil. Mas é isso. Aqui está o meu espelho. O baby já está crescendo cada vez mais. E eu vou mudar, né? Que a cama, ela pode, como eu disse pra vocês. Ela pode vir até aqui, mais ou menos. Então, está meu pé, ó. Que dá, a porta dá pra abrir. Então, fica um espaço maior lá no canto. Que vai ser, como vai ficar roubendo. Então, eu vou trocar, né, gente? Essa janela, né? E... Janela não. Trocar janela não. Trocar a cortina. E, Joel? Trocar esta cortina, né, gente? E... E colocar uma outra. Uma mais escura e tal. Apesar que esse quarto, ele é bem escuro mesmo à noite. Tá, meninas? Então, ficou assim. É... A minha mofada. Eu adoro mofada, tá, gente? Por isso que eu coloco essas mofadas aqui da cama. Essa mofada eu fiz. E tem vídeo aqui no canal também. No confecções de roupas. Como é super fácil de fazer. Essa mofada eu fiz. Eu trouxe da outra casa minha. Tá, gente? Então, é isso. Então, meninas. O meu quarto ficou desse jeito agora. E eu vou ter que modificá-lo todinho, né? Pra me colocar um berço lá naquele cantinho. Até fazer o quarto do baby. Tá, gente? Então, é isso. A cor da roupa é este. Outro dia eu faço um vídeo mostrando ele. Eu não vou abrir cristal na bagunça. Eu vou abrir esta porta pra curiosidade de vocês. Olha só a bagunça que tá. Então, é isso, meninas. Então, é isso. Até o próximo vídeo, tá? Deixa eu vir aqui. E... Até o próximo vídeo de... Que faça você mesmo. Ou de confecções de roupa. De qualquer coisa, né, gente? E aqui o canal é vida real mesmo. Tá? Então, é isso, meninas. Eu vou tentar colocar um berço naquele cantinho lá. Esse aí eu não sei se eu vou trazer um quartinho pra ele mesmo. Se vinha uma menina, né? Eu não sei o certo. Ainda pode ficar no quartinho da Tainá. Acho que ele tá aí. Mas eu não sei direitinho ainda, tá, gente? Vou... Por enquanto, a única ideia minha é... Arrumar aquele cantinho lá e colocar o berço lá. Nem que fique, sabe? O berço bem montadinho de um cacão. Mas é isso. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês gostem, né? E deixem tudo rapidinho aqui da minha casa. E das curiosidades meninas. Onde eu ia colocar o berço nessa casa. Então, é isso, tá bom? E quando eu colocar o berço, mudar tudo aqui de novo. Eu faço um novo vídeo pra vocês mostrando. Como é que vai ficar. O berço, como é que ficou. Onde eu coloquei. E como é que vai ficar o cantinho dele. Tá bom, meninas? Então é isso. Um grande beijão no coração de vocês. Então, deixe de se inscrever aqui no meu canal. E de me acompanhar também lá no meu Instagram. Arroba, blog.joema.sales. Que eu aguardo isso todos os anos de ano. Tá bom, gente? É isso. E tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho